Vai mamá, mamãe! Vai mamá! Olha esse chatinho aqui Tem que ter um... Um coxo mais... Mais lá O que ele quer? Ei bichinho! É bom o sanduíche! E aí você vai dar um sanduba bom, hein? Sanduíche disso que é muito bom É Olha aí, marrom! O bicho dele é marrom! Tira o balde pra fora, enche ele e depois você põe aí, caralho! Ele não vai deixar É muito enjoado Meu bicho tá quer ovo puro Tá aqui um granjeiro muito pesado Deixa eu ver aqui Que ovo puro! Filma o catatau Um ovinho de nada Filma o catatau dele Filma o catatau dele aí Não tô conseguindo ver É tamo Filma o atleta li